Eu vou usar 1 kg de cimento, 1 kg de gesso e xadrez, eu vou usar xadrez vermelho, tá? Se você quiser usar outras cores, use o pós-xadrez de outras cores, tá bom? E vamos usar vasilhas para a gente fazer nossos vasos, essa vasilha daqui está untada com margarina Tem gente que passa óleo, eu prefiro margarina porque é mais fácil para retirar Vamos colocar em uma vasilha, gente, 1 litro de água e vamos acrescentar primeiro o cimento, tá? Eu vou acrescentar 1 kg de cimento, você pode trocar o cimento por argamassa também se você preferir, tá? E agora vamos acrescentando gesso aos poucos, eu vou acrescentar 1 kg de gesso Vamos mexendo bem para ele não ficar embolotado aí no fundo E depois quando ele estiver todo misturado, vamos acrescentar aí o pós-xadrez O pós-xadrez você vai acrescentando de acordo com a cor que você quer que fique, tá? Eu vou começando aí acrescentando umas colheres e vou mexendo, vou vendo a cor que vai ficar Mas para ele ficar com essa cor que eu deixei aí para vocês de cerâmica mesmo Eu coloquei quase um pacotinho de xadrez, fui acrescentando vendo a cor que ficava E ficou uma cor bem bonita mesmo, uma cor cerâmica, uma cor tijolo A cor que eu queria, se for verde, se for amarelo, você vai acrescentando também aos poucos, tá? Para ver o tom que você quer, olha o tom que já está, esse tom aí de cerâmica Agora com a minha vasilha untada, eu vou despejar toda essa mistura E vamos colocar outra vasilha dentro também untada para poder fazer nosso vaso Olha só, é só colocar a vasilha dentro Praticamente já está endurecendo por conta do gesso Mas você tem que esperar pelo menos dois dias para desenformar, tá bom pessoal? Porque senão quebra Só faz um dia que eu deixei secando E olha só gente, dá a impressão que já está seco Mas não estava, olha só, arrancou um pedacinho aí no fundo Para ficar seco mesmo, eu tinha que esperar pelo menos dois dias, tá? Pode colocar no sol se você quiser Mas já está bem fácil para retirar tudo Já que eu retirei essa de dentro, eu vou tirar de fora também E depois que eu retirar, eu vou deixar ela aí secar mais um dia Para poder eu lixar se eu quiser Ou só impermeabilizar e passar o estêncil Olha só que linda que ficou Vou deixar secar mais direitinho Olha só como fica, fica com brilho, fica impermeabilizada E não sai mais tinta nenhuma em suas mãos ou aonde você colocar Por dentro ainda está secando Mas vejam só que linda que ficou por fora Sem falar que a cor também realça mais Agora eu vou usar um estêncil e um pouquinho de tinta caseira Pode ser tinta de parede também Para poder fazer uns detalhes com estêncil Não precisa, mas eu quero Porque eu me inspirei em alguns vasos que eu vi lá no Pinterest Vou fazer isso em volta de todo o vasinho E depois vou colocar uma plantinha Vou colocar essa plantinha aqui nela Olha só, que linda que ficou a cor do meu vaso O que você achou? Faz aí, faz de várias cores Enche a tua casa de planta Porque planta é vida E veja só as outras ideias que tem aí nas fotos Para você fazer Você pode fazer com estêncil ou sem estêncil Você escolhe E de todas as cores suas plantas vão ficar felizes Vejam só que diferença Esse de plástico para esse de cerâmica Muito mais bonito, não é mesmo? E você pode colocar dentro de casa também Que fica bem charmoso Quem gostou dá like no vídeo Se inscreve no canal e compartilha com os amigos Fiquem todos na paz do Senhor E até o próximo vídeo